Conversa com você do programa Moraes Filipe Liberdade e Expressão aqui na Associação, Jonas Boa Noite. Comunicando, Jonas Melo. Muito boa noite a você Moraes Filipe, boa noite ao Fabiano Soares aí na máquina de sonho, boa noite aos milhares de ouvintes que sintonizam o programa Liberdade e Expressão, que só pode ser na Associação hoje, quarta-feira, 3 de dezembro de 2014. A Secretaria da Saúde do Estado apresentará amanhã, quinta-feira, dia 4 de dezembro, o plano de contingência para a febre chikungunha durante o quinto congresso Norte-Nordeste de Infectologia, que acontece até sábado, dia 6, no Seara Praia Hotel, na Avenida Birapá, 3080 Mireles, com discussões sobre hepatites, infecções e HIV, assim como o ebola e a chikungunha. O plano com detalhamento das ações necessárias de investigação epidemiológica e controle vetorial para evitar a disseminação da doença no Seara, será apresentado pelo Coordenador de Promoção e Proteção à Saúde, Márcio Garcia, na oficina que será realizada de 11h20 até o meio-dia. Até o dia 15 de novembro, o Ministério da Saúde registrou 1.364 casos da febre chikungunha no Brasil, sendo 125 confirmados por critério laboratorial e 1.239 por critério clínico epidemiológico. do total, Moraes Filhos, 71 casos são importados, trazidos por pessoas que viajaram para países como com transmissão da doença, como República Dominicana, Haiti, Venezuela, Ilhas do Caribe e Guiana Francesa. Os outros, 1.293, foram diagnosticados em pessoas sem registro de viagem internacional para países onde ocorreu a transmissão. A deputada Goretti Pereira, do PR do Ceará, foi designada para representar a Câmara dos Deputados na Assembleia Comemorativa dos 50 anos de aniversário do Parlamento Latino-Americano, o Parlatino, na cidade do Panamá, no Panamá. Logicamente que o evento dará à deputada o direito de participar de debates que envolve questões de fortalecimento das lideranças femininas, da igualdade de gêneros aos partidos políticos e dos fatores estruturais da discriminação e desigualdade. Goretti Pereira é cearense e também está na política já no quarto mandato de deputada federal. Ela é membro do Parlatino, instituição criada em 1964 na cidade de Lima, no Peru, com o objetivo de defender a democracia e integrar a América Latina. Portanto, essa é a informação. Mas nós vamos ao Rio de Janeiro, Moraes, porque tem notícia. O BNDES fará mudanças nas regras de financiamento. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, anunciou hoje que fará mudanças nas regras de definição de taxas e prazos de empréstimo. Bom, mas quem tem as informações, direto do Rio de Janeiro, é o repórter Vitor Abdala. O BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, anunciou nesta quarta-feira que fará mudanças em suas regras de definição de taxas e prazos de empréstimo. As modificações estão previstas nas novas políticas operacionais do banco, que serão detalhadas em breve. Um dos objetivos é reduzir a dependência do BNDES em relação a aportes financeiros e governamentais. O anúncio foi feito em coletivo à imprensa pelo presidente do BNDES, Luciano Coutinho, na sede do banco. Ele explicou que a proposta é aproximar as condições de crédito do banco das oferecidas pelo mercado. Segundo ele, a revisão das condições das linhas de financiamento já está pronta, mas ainda depende da aprovação do governo federal. Coutinho explicou que como a maior parte dos desembolsos do banco previstos para 2015 já foi contratada, os aportes governamentais ainda serão importantes no ano que vem. A expectativa é que a necessidade de financiamento do Tesouro Nacional seja reduzida a partir de 2016. Coutinho disse que haverá um aumento da taxa de juros dos empréstimos, mas ele será compatível com a viabilidade dos projetos. O objetivo aqui não é inviabilizar os investimentos, é atender a orientação da política econômica e, ao mesmo tempo, na maneira de uma equilibrada, adequada, cumprir a missão pública de financiar o setor privado. O Ministério da Fazenda autorizou nesta quarta-feira, por exemplo, um aporte de R$ 30 bilhões ao BNDES para atender a demanda de crédito já contratada junto ao banco neste ano. Entre janeiro e outubro deste ano, o banco desembolsou R$ 146 bilhões e R$ 600 milhões em financiamento, praticamente o mesmo valor do mesmo período do ano passado. Do Rio de Janeiro, Vitor Aptela. E neste momento, Moraes, em Brasília, no Congresso Nacional, confusão para mais de metro a fim de agilizar a votação da meta fiscal, o presidente Renan Calheiros, e tem dificuldade, já chamou a polícia judiciária para conter os ânimos neste momento de manifestantes que ocupam as dependências do Congresso Nacional. O Renan Calheiros, ele propôs aos parlamentares que os 16 requerimentos apresentados durante a votação sejam arquivados. O senhor, o senador Mendoza Filho, dos democratas do Pernambuco, porém disse que não há necessidade do rolo compressor do governo para apreciar o projeto. Vamos ao vivo à Brasília para ver essa confusão. Não comove o povo. Isso não comove o povo. Isso é código de gasto público. Por isso o pessoal vota não. O presidente vota é o plenário, né, presidente? Tem consulta. Não, isso me deixa. Não, isso me deixa. É proclamar o resultado. Não, presidente. O vossa excelência tem que submeter ao plenário a votação. Eu quero proclamar o resultado. Se o vossa excelência quiser submeter ao plenário, o vossa excelência na forma do regimento pede a verificação da votação. Ok? É... É... O vossa excelência vai fazer uma votação simbólica. Se porventura quem for vencedor ou vencido e quiser pedir verificação, o federal pedirá, solicitará a verificação da votação. O funcionamento dos líderes partidários somam, somam 354 votos pela rejeição. Presidente, não é? Pela rejeição. Verificação, presidente. Verificação. É... Na forma do regimento, defiro o pedido dos líderes e concedo a verificação da... Portanto, 353 votos, disse não à meta fiscal de Dilma Rousseff. Portanto, a presidenta Dilma terá muita dificuldade a partir de agora para a sua próxima gestão como presidenta reeleita da República. Só aí você percebe que dos 1513 deputados, 363 já disseram não à votação de requerimentos de interesse do governo federal. Portanto, essa é a informação viva aqui no programa Liberdade e Expressão. São 21 horas e 24 minutos. Você continua ligado na Rádio Assunção, no programa Liberdade e Expressão, com Moraes Filho e equipe. A você um forte abraço e até amanhã, Glenn Moraes. Este Jonas Belo que eu conheço, a dialista e jornalista de categoria. Obrigado, Jonas. 21, 25 minutos. É com o conselho e o governo. A gente volta já.